E se não der certo? O que que eu faço? Por mais que 2022 chegue com altas expectativas, mas pode dar tudo errado, o que que eu faço? Moisés viveu isso e talvez você possa estar vivendo isso nesses dias. Mas eu quero tratar sobre esse assunto, esse nosso vídeo dia 29 de dezembro de 2021. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Blog Filipense. Música Êxodo capítulo 4 verso 1 diz assim Respondeu Moisés e disse Mas eis que eles não crerão em mim e nem ouvirão a minha voz, pois dirão o Senhor não te apareceu. Em outras versões diz assim E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem o Senhor não lhe apareceu. Moisés estava calmo, tranquilo lá, apacentando as ovelhas de seu sogro Getro. E Deus o comissiona para uma grande tarefa. Tirar o povo do Egito, depois de mais ou menos 400, 430 anos de escravidão. Depois de Deus, tanto tempo, Deus ouviu o clamor do povo e escolheu Moisés para ser o líder que ia tirar o povo do Egito. Então, Deus o leva até a presença de Faraó. E aí Moisés questiona, mas Senhor, e se eles não acreditarem? E se não der certo? E se acontecer alguma coisa, deixa eu te falar uma verdade. Prever desafios, obstáculos, prever fracassos não é ruim não. O planejamento é sempre importante. Porém, neste caso específico, é o próprio Deus que está na direção de tudo. Então, você vai chegar em 2022 cheio de planos. Se não der certo, você não vai saber se você não tentar. Aliás, Deus só vai agir na tua vida, no impossível, quando você se propuser a fazer o possível. Deus não vai realizar aquilo que você pode realizar. Então, o que é que você pode realizar? Você pode planejar, você pode estabelecer metas, você pode estabelecer objetivos, você pode mudar posturas, você pode mudar comportamento, você pode tratar algo que precisa ser tratado. Isso você pode fazer. O que Deus vai fazer é aquilo que você não pode fazer. Deus não vai, por exemplo, vamos supor que você precisa tratar um problema emocional. Deus não vai pegar você com anjos, segurar você pelo cularinho e levar você até a cadeira de uma terapia. Você precisa procurar, você precisa ir. Ah, eu queria tanto um emprego melhor em 2022. Deus não vai levar você até a cadeira da chefia. Você vai ter que se qualificar, você vai ter que estudar, você vai ter que ter bons contatos, para que você seja levado por Deus até ao local que você tanto deseja. E aí, Deus pode fazer um milagre. Você pode ter um currículo menos qualificado, talvez, de você ser escolhido. Você pode encontrar alguém que você conheça e alguém pode te indicar de maneira lícita, sem nenhum tipo de dificuldade, nem nenhum tipo de coisa errada. E você está na vaga de emprego. Ah, eu queria melhorar a minha família. Você começa em você, tratando a sua personalidade, o seu caráter, o seu jeito. Muda a sua forma de agir, de pensar, de falar. E Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar. Isso é o mínimo que você pode fazer. Moisés estava achando que não ia dar certo, mas ele não tinha ido lá. Como é que ele ia saber que ia dar certo? Como é que ele ia saber que Deus estava no comando? E o que eles vão... E se eles disserem que não apareceu? Aí Deus começa a dar uma série de demonstrações. Olha, pega o cajado, coloca. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você vai fazer várias demonstrações de poder para que eles entendam que Deus, que o Senhor está com você. É mais ou menos você com Deus. E se não der certo? Você não vai saber se você não tentar. O mais importante você já tem. Deus. Agora você precisa ir. Então nesse 2022, nesse tempo que você está em dúvida daquilo que vai fazer, das decisões que vai tomar, procure, procure caminhar, procure andar com Deus. Ele tem a direção, ele tem a solução, ele tem a salvação, ele tem todas as saídas, caminhos e saídas para te levar à vitória. Então não se esqueça. E se não der certo? Você precisa tentar. E se por acaso você fizer alguma coisa e de fato não der certo, é porque ou houve uma falha sua no processo, ou Deus está direcionando para uma outra empreitada, para um outro caminho. No caso de Moisés, deu certo. Apesar de toda dificuldade que Moisés colocou, e toda impossibilidade que ele disse diante de Deus, ele foi e deu super certo. Pode dar certo para você também. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.